Oi gente, bom dia! Quebrada! Estamos indo pra feira Vamos levar vocês comigo Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês lá na feira do Brás Ver como que tá Aliás, a feira tá aqui embaixo, ó Nós estamos ficando no hotel total Depois eu mostro pra vocês aí Então, bora pro vídeo Sabe o que eles tão dividindo ali, criança? Olho ungido Ela que me traz olho ungido pra mim Eu também tenho Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, gente, a Fabi sempre traz pra mim Olho ungido Esse aqui é um olhinho que ela pega da igreja E ela coloca no vidrinho Daquela, você viu lá? Ah, esse aqui é o que? Seu, daí é o que, mãe? Ah, daí é perfume, pensei que era olho ungido É verdade Gente, gente, sempre quando vai pra rua A gente se unge toda Faz a nossa... Conversa com Deus Faz as nossas orações Hoje não fizemos, né? É Mas é assim, gente Mas pelo menos estamos aqui, se unge E estamos aí, né? Na conexão com Deus Que a gente tem que ter, né? E é isso Vamos lá, vamos trabalhar Porque hoje o dia promete pra gente Terça-feira, né? Maravilhoso Bora Gente, ó Ó o corredor Aqui é onde a gente tá O hotel Lá que nós estamos Meu carrinho e minha água Chamar o elevador Vou chamar o elevador Ó, chamando o elevador Preparada Ó, eu tô gravando aí já A Vânia Eu falei que daqui um dia a Vânia também vai lá Lu, vou fazer também um canal Pra ela não... Pra ela ficar sempre com nós Unida aqui Até no canal também Vamos aqui, criança Vem Bom dia Bom dia, pessoal Vou começar um vídeo Vamos lá, nós Ó, saiu do hotel Esse hotel é maravilhoso Que você já sai lá na feira Olha a feirinha Hotel Total Braz Bom dia Bom dia Ó, saiu do hotel Já estamos aqui, ó Chovendo, minha gente Chovendo, chovendo, chovendo Já fez tempo Tá descendo um caíros aí, possível Gente Ó, onde eu tô Eu vim na galeria Vim aqui no lugar Que vem os bóris Que a gente gosta de comprar Que eu passei aqui O fornecedor Aqui o meu já peguei Por favor, amigo Tá 14 na tacada 14 na tacada Tá na promoção, né? Você abaixou Mostra ali pra ele Vai lá Tava 15 reais, ó Ele abaixou por... Acima de 20 peças, gente A entrega Ele aqui é na 429 429 E o telefone O contato de novo Pra eu me confirmar pra eles É, anota aí Passa aí pra mim Passar Ó aqui Todas as cores que eles têm Ó Gente, aqui, ó O contato dele Esse é aquele contato Que eu passei no fornecedor Tá aqui, ó É o número de cima, tá? É o número de cima aqui, ó 5, 3, 9 Coloca o outro 9 na frente, né? 11 É o 11 e o 9 Pronto Aqui, ó Esse é o seu Osmar Tudo bom, pessoal? É o Osmar Que vai atender vocês Ó, gente É esse Ai, eu vou pegar Desse crópede A comprinha minha aqui Acabei de pegar Esse vestido aqui Desse modelinho Que tá lindo Que é aquele Tecido pipoca, né? Viscolinho pipoca Olha que lindo, gente Eles vendem Na na tacada Vocês fazem entrega? Faz sim Faz entrega Faz envio Ó Aqui é o contato deles Eu não vou Pode falar o valor, né? Sim Ó, na tacada Ele tá saindo 60 reais Ó Achei De manguinha também Olha aquele de manguinha, gente Ai, meu Deus Eu amei Fério, acho que eu vou levar Esse verde Em vez de fuxa O verde tá muito lindo Olha as cores que ele tem Ó Gente Tudo lindo Ó Mais uma vez Foca aqui Pra vocês Tira o print E dá uma passadinha aqui Fica aqui na Rodrigo dos Santos, né? Sim Olha esses biquíni Tá tudo na promoção 18 reais 12 reais Ó Vou aproximar mais um pouquinho Aqui pra vocês Ó Olha que lindo Fica a esquina com a Rodrigo dos Santos Com a Elisa Tá? De frente A esse número aqui, ó 179 Da Rodrigo dos Santos Ó Bem na esquina da Mi Casa Acabei na esquina da Mi Casa Ó Oi, Fabi Gente, parei aqui agora Pra comer um croissant E Um café com o leite Tava com fome Agora já é 5 horas da manhã A feira tá bem tranquila Tá Tá bem tranquilo pra andar Bem tranquila mesmo Fabiana tá ali Vânia tá ali pegando delas E eu tô aqui, ó Tô quebrada hoje, hein? Arregaçada está Arregaçada está Mas é assim Nesse daqui, ó Ó, Fabi tá ali, ó Pegando Que lugar que é bem Enfrente de Valtier Valtier e Valtier Premium Ó, como tá bem tranquila Tá tudo bem tranquilo, ó Tranquilíssimo Oi, gente Eu acabei de encontrar aqui Um casal que me segue No Instagram No YouTube Ó, a Cris Seguidores mesmo Seguidores mesmo Já sabe tudo é da minha vida aqui Tudo, tudo, tudo Que maravilha Aí eu vim que gravar eles aqui um pouquinho Pra ficar no meu Gravado no meu vídeo Né? Meu esposo é o Nelsimar É o Nelsimar Gostei de conhecer ele também, né? Bota lá, deixa lá, lancha Não, aliás Coloca a Lu Aliás, eu gosto de De viver casal Porque é um É bom o casal estar unido, né, gente? É verdade É, eu com o meu marido Também não estamos unidos Gente, fiquei mega feliz Achei o casal Que queria me conhecer E me achou aqui Que já me seguia No Instagram No YouTube Mega feliz, gente Quando eu acho assim Pessoas que estão me acompanhando E querem falar comigo Fico muito feliz É final que a gente está No caminho certo Só gratidão por Deus E por vocês aí Que assistem Lá aqui pra vocês As minhas amigas Tentando fazer rios Oi A Vânia Fabiane Tá no canal Olha a Fabi de novo Cadastinha dela É, acho que é o melhor lugar Pra fazer rios No trânsito Ó, pra vocês ver A trabalheira Que dá pra fazer um rios Aqui na feirinha Oi A Fabi manja no rios Olha a Vânia Oi Depois Depois eu vou marcar O Instagram delas aí Pra vocês seguirem elas lá Pra ver como que ficou Lu Ó Ela começou Mas aí Tem que Gente, tamo aqui, né Fazendo nossas compras Vânia Vânia Tamo aqui fazendo Essas compras Nós tinha dormido Rochilado um pouquinho A Fabi tava passando mal Falou que queria dormir um pouco Aí ela viu, ó Voltamos Voltamos aqui Tamo fazendo Nossa comprinha E agora Vamos almoçar Pra gente terminar Nossas compras, né Viemos aqui pra cima Procurar nossas marcas, né De Uber Tamo aqui, né Finalizar nossas compras aí Até mais tarde Vou gravar mais um pouquinho Pra vocês Tá corrido Mas tá bem tranquilo, tá Pra fazer compras Só que o problema daqui É muita chuva Muita chuva mesmo Tá caindo aqui É Ou Em meia, meia hora Tá caindo goteira aqui Tá desse jeito Mas tá bom Vamos trabalhando Eu vim atrás Da procura da minha espécie Pra minha coleção nova Pro aniversário da minha loja E graças a Deus A gente tá aqui, né Gente Eu tô vim aqui Olhando aquelas duas Princesinhas ali Tentando fazer rios Até daqui a Quais dez horas Eles terminam de fazer O rios deles, ó Olha Tão fazendo rios Olha A Vânia A Fabi Oi gente Tava esquecendo de finalizar Já tamo aqui preparada Pra dormir Né Mas agora que chegou A janta Vamos comer ainda Cansada Quebrada Né É Eu vim aqui finalizar A Fabiana tá aqui Pra Comprando as bagagens ali Ô Negó de bagagem Que dá trabalho Gente do céu A Go A Go A Go Arrasou Nessas mudanças dele Tá De parabéns A Go Arrasou Meu Deus do céu A preocupação tá a mil, né Mas vai dar certo Vai dar certo Se Deus quiser, né E vim aqui É Também fiquei muito feliz De conhecer o casal Hoje lá no Braz Né Teve outra menina Que deixou no comentário Que me viu lá no Numa galeria Lá embaixo No Caldeirão E não falou comigo Gente Pode chegar em mim A gente vai conversar A gente Se eu tiver fazendo alguma coisa Nós vamos parar Vamos tirar uma fotinha Fazer um vídeo E tudo mais Conversar pra piar Trocar ideia Né Sem ter vergonha não Sou gente igual a gente Sou gente igual a você Como qualquer um aí Pode chegar Pode conversar Que a gente vai conversar, tá E é isso aí, tá Tchau, tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo